A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, meus amados irmãos, aqui quem vos cumprimenta, ser mãe Cristela em Rezende, amém? Para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você assistiu o nosso trabalho, você gostou, se inscreva, curte, compartilhe, comenta aqui no nosso cantinho para que a gente também possa te conhecer, tá bom? Então, você comentando, você me dá a oportunidade de ir até você, de conhecer o seu espaço. Gente, eu quero deixar um versículo para a nossa meditação e eu vou entrar numa questão motivacional, para te motivar, para você que pensa em desistir. Eu gosto muito, para quem me conhece, há dois anos aí na plataforma, orando todas as madrugadas, eu sempre encerrava as nossas lives de oração, e vou fazer isso até hoje, com salmo 125, verso. Diz assim a palavra do Senhor. Quando você, não só apenas lê, mas guarda essa palavra para o seu coração, por mais que isso seja, o assustador, o tenebroso, a situação, você vai lembrar que os que confiam no Senhor são como um monte de cião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, exatamente, estou gravando esse vídeo, duas horas da manhã, e exatamente no dia 9 de maio desse ano, eu estava conversando com um amigo, ele me disse assim, por isso, não vou correr atrás do meu que me inscrito, eu tinha exatamente 339 amigos, e ele me falou com maldade, gente, quando a pessoa fala com maldade, você percebe ali o jeito que a pessoa fala. Mas, ele, conversando, ele falou, irmã Elia, o que eu estou falando aqui, sabe, eu estou falando dele, você está sentindo esse vídeo, sabe, eu estou falando de você, não vou falar seu nome. Aí, ele falou assim, irmã Elia, o que eu estou falando aqui, nesse espaço de tartaruga, o seu canal, você vai, eu vou jogar para você, dezembro, final de dezembro, talvez você consegue chegar ao seu vídeo, aí eu falei assim para ele, e ele deu aquela risada, sabe, aí eu falei para ele assim, ó, é o seguinte, hoje dia 9 de maio, daqui dois meses, julho, dia 9 de julho, eu vou te entregar o meu canal, entregar a gente, como eu vou dizer, tá, aí ele riu de novo, eu falei, não, irmã Elia, não joga tão perto, para você não se machucar, porque você não vai estar no meu escrito, você vai se machucar, você vai se decepcionar, eu falei, não, pô, 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 se eu não chegar lá, eu não vou me decepcionar, eu falei, é Deus na frente, é Deus no comando, e bora trabalhar, gente, eu tenho trabalhado bastante, gente, para quem sabe, aqui é a minha estrutura de trabalho, ó, estou com o computador aqui, estou com o computador lá, então, eu trabalho até 4 horas da manhã, trabalhando, daí, eu fui em busca desse meu escrito, pessoal, eu estou assim, com o meu escrito, é novinho, sabe, fiquei meio assim, receosa de jogar os agradecimentos aí para todas as pessoas, saber, é, entender, a minha gratidão, é, porque isso é muito, é, pra gente é muito, e pra mim, e muitas das vezes, é assim, o que que eu quero passar com isso, muitas das vezes, você ouve uma palavra dessa, em vez dela incentivar você a querer ir além, você para, você desiste, você vai chorar, você fica depressivo, você pensa, eu vou desistir, eu não quero mais, então, assim, é, que isso sirva de lição, que isso seja um motivo, para você querer ir além, você pode, você consegue, não aceita, que muitas das vezes, os que você escutou, às vezes, a pessoa nem falou para te ofender, a gente, se é do amigo, eu vou falar algo que, para aquele amigo, sabe, se eu não chegasse aqui, eu ia estar decepcionada comigo mesmo, é, de repente, ele tentou me proteger, mas eu peguei aquilo ali como desafio, falei, desafio aceito, ele falou, não, não, estou te desafiando, eu falei, desafio aceito, aí, é, na minha família existe um bordão, eu sou um Miguel Camilo, e ninguém desafia um Miguel Camilo, então, assim, porque, gente, nós falamos que ninguém desafia, porque, é, Miguel Camilo, que é Miguel Camilo, não desiste, vai para a guerra, e luta até o final, então, assim, eu sou um Miguel Camilo, falo assim, eu não desisti, naquele momento ali, eu poderia ter escolhido, virado, porque eu falasse realmente, meu amigo, tem razão, eu não vou chegar, hoje, eu estou aqui falando com vocês, com os pés tremendo de frio, falei, eu vou me enrolar na coberta, eu vou gravar, porque me deu vontade de gravar esse, é, esse, essa, esse vídeo de aguardo de madrugada, não tinha intenção de gravar, mas eu estou ali trabalhando, gente, e estou lembrando disso, sabe, e hoje, faz exatamente dois meses, como eu prometi para o meu amigo, que eu daria, entregaria os meus inscritos para ele, isso é glória minha, não, eu trabalhei muito, quem está comigo, ele sabe o tanto que eu tenho trabalhado, o tanto que eu tenho batalhado, então, assim, não passei por cima de ninguém, não preciso disso, não passei, e foi o contrário, eu abracei muita gente, muita gente, nesse meio tempo, eu fui muito ajudada, mas eu, hoje, desde, tenho ajudado muita gente, eu tenho consciência do que eu tenho feito, nem só em prol da minha vida, mas em prol de outras pessoas, então, assim, eu tenho apoiado, eu tenho sido muito apoiada, gente, é, às vezes a gente fala, não, a gente vai esquecer, mas tem algumas pessoas que, às vezes, a gente não pode deixar de falar, não, dentro aqui da plataforma de apoio, que eu achei que a dona Fátima Castro, que foi a pessoa, foi a pessoa que, a primeira pessoa que me ajudou, eu disse, gente, ela não me conhece, quando ela me divulgou, meu canal começou a mudar, tinha 581, aí, eu tinha acabado de conhecer, é, dia-a-dia da Maraísa, que é a mãe do Moisés, que é um filho especial que ela tem, e quando eu vi, eu já tinha abraçado ela, eu, eu apaixonei pelo cantinho dela, pela história dela, dela cuidar do filho dela, com tanto carinho, com tanto amor, quando eu conheci a dona Fátima, eu já tinha conhecido a, dia-a-dia da Maraísa, que é a Maraísa, então, ela me apresentou a dona Fátima, aí veio a Francisca, Francisca Santos Fran, o canal dela, aí vem o meu amigo Fábio, que é do canal, é, canal Cristão Oficial, vem meu amigo cuidando das abelhas, que é o Elton, gente, aí eu tenho o nome do canal dele, eu falo com a pessoa, eu não quero te tratar pelo nome, então, assim, vem a família de tudo, um pouco, que é irmão sério, o esposo, a filha, uma família que abraça a gente, vai ter alguns canais que eu não vou lembrar, não, porque eu não marquei no papel para, para não esquecer, tá? Mas são pessoas que eu estou lembrando agora, todo mundo que está comigo sabe o quanto foi importante a ajuda de cada um deles, cada um deles, então, assim, no início eu conheci o canal Ramos, Ramos Filho, eu tinha que ler demais, mas depois, por algum motivo, acabei meio que perdendo o contato, ele parou com as lives, então, se não consegui retomar, contato ali que eu tinha com ele, mas me ajudou demais a conta, o canal da Rena, a Rena Braga, gente, me ajudou muito, o Paulo Sérgio Nogueira, me ajudou demais a conta, falando dos canais dentro da plataforma, tá, pessoal, tem mais um canal que me ajudou muito, eu estava falando dele na cabeça, ele me saiu da cabeça, não vou lembrar agora, mas depois que eu lembrei eu falo, são os canais que me ajudaram muito, muito, que me apoiaram, que me abraçaram, que falaram bem, que eu abraço, no finalzinho agora, gente, eu não lembro o nome completo do canal, eu só lembro o nome, o primeiro nome, que é Lucinda, que ela me abraçou, assim, para eu alcançar esses inscritos, fiquei apaixonada pela atitude dela, a postura dela, de querer me ajudar, sem me conhecer, então, assim, Deus abençoe a vida, de todos, gratidão mesmo, tá, a Rosemary Dias, a Rosemary Dias também me apoiou, muito, 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 tá, vou lembrar os canais, eu vou falando, tá bom, então, assim, são pessoas que, que ajudaram a gente a crescer, é, ser feliz, viver no interior, é um canal simples, bonito, gostoso, de ver que, e com as nossas amigas, que usam, muito bom, tem mais algum canal, tem outro canal, não tô lembrando não, mas vou lembrar, então, assim, é muito importante, o apoio de todos, mas o que eu tenho pra falar pra você, não desistir, não desiste, não desiste, é, nem sempre que as pessoas falam pra você, é pra te fazer desistir, mas é pra você lutar, levantar a cabeça, querer ir à frente, querer ir à frente, tá, então, não desiste, então, assim, que Deus abençoe, a vida de todos, 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 gente, é fundamental o apoio dos amigos, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos amigos, não dá pra eu falar nada, me ajudaram muito, eu tive um apoio muito grande da minha família, muito grande, eu não posso reclamar, às vezes eu fico olhando assim, muitos colegas de mim, que não tem um apoio, a pessoa, às vezes a família passa tanto tempo assistindo, coisa nada a ver na plataforma, mas não apoia um que está tentando subir, apoiar a gente, muitas das vezes as pessoas acham que ajudar é dar dinheiro, mas ajudar é dar um abraço, eu vi, saber dar um conselho na hora certa, não aconselhar errado, às vezes só não se façam que a tarde que você vai dar conselho errado, então, tudo isso ajuda, e minha família fala, minha família, os amigos, o Elis, precisar de mim, grita, aí, recentemente, agora eu falei, eu falei assim, sempre o fato se eu precisar, eu gritar, pois agora eu estou gritando, eu preciso de ajuda dentro da plataforma, eu preciso de apoio dentro da plataforma, esperar eu pedir dinheiro, eu não vou pedir, mas o apoio dentro da plataforma, eu pedi, eu preciso do apoio da minha família, meu sobrinho, gente, é apaixonante ver o meu sobrinho, tão pequenininho, quando eles acordam, eles querem que os pais procuram ver se tem vídeo novo da tia, para poder apoiar, então, assim, eu falo dos meus sobrinhos de 5 anos, 7 anos, 9 anos, entendeu? Então, assim, é lindo esse apoio, eu fico emocionada, de saber que eu tenho esse apoio, familiar, e para você que às vezes está vendo esse vídeo, às vezes você não tem um apoio da sua família, não desiste não, não desiste não, quando alguém falou alguma coisa para você que você não vai conseguir, que não vai virar nada, não dá ouvido não, o que for bom, você pega e usa, agora o que não for legal para você, deixa entrar no ouvido, por isso existem dois ouvidos, que não presta, entra aqui e ele passa direto, entendeu? Essa é a, essa, para mim, essa é a função do ouvir, saber aproveitar, saber aproveitar aquilo que é bom para você, que não é bom para você, você descarta, tá? Então, assim, que venha a servir de lição, não desiste, e ao meu amigo, muito obrigada, muito obrigada, se não fosse você, se não fosse a nossa amizade, eu não teria chegado aqui hoje, primeiramente, eu agradeço a Deus, que eu te conheci, porque nossos caminhos se cruzaram, porque se você não tivesse falado para mim, o meu canal era passo de tartaruga, e que eu não ia conseguir chegar aos meus inscritos até dezembro, eu não teria lutado tanto por vocês, eu não estaria acordada, nessa hora, trabalhando, lutando, por aquilo que eu acredito, calma, assim, muito obrigada mesmo, muito obrigada mesmo, que Deus abençoe sua vida, e que você seja muito feliz, que você seja muito feliz, meu coração, para você, tá bom? Então, assim, para fechar esse nosso vídeo, eu quero cantar um louvor, ele é muito cantado por mim, para quem me conhece, ele é muito cantado por mim, que é o louvor de 36 da participação, é um louvor que me motiva, sempre faz eu acreditar que é possível, sempre, ele sempre me faz acreditar, e é possível, então, assim, é, para mim, ele é muito emocional, ele é lindo, não vou usar violão, vou cantar na capela, mas nos dois horas eu me enxergo, então, vou tentar não usar violão, para não acordar a família, tá? Eu ainda não lembrei o nome do canal, que eu queria lembrar, para a pessoa, mas é algo importante, mas como diz a dona Fátima, eu sou mesmo, e como eu não planejei esse vídeo, então, não escrevi o nome de ninguém, escrevi o nome do canal, ah, lembrei, lembrei, é o canal da DAI, o que é o que é o que é, tá? Tá vivo, tá esquecendo, gente, eu vou falar para vocês um pouquinho da DAI, é, foi ser ela semana passada, eu fiquei tão, assim, o meu canal subindo, 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 era, chegando, 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 eu fui pela DAI, fui pela DAI, eu tinha ido no canal da DAI, um dia anterior, pela divulgação da dona Fátima, da dona Fátima, da Caça de Música Canais, e ela tinha linkado a DAI, no canal dela, e eu fui por ela, aí, então, eu cheguei, e, nossa, eu fiquei apaixonada, com a DAI, DAI, porque é o 30, se você quiser conhecer, ela é mãe nova, nova sentente, ela é mãe de primeira viagem, é, o mundo dela é muito santo, então, eu conheci ela já, com a chegada da bebê dela, assim, eu fiquei aquele processo, da gestação, eu cheguei junto com a neném, e ela me divulgou, ela me divulgou, naquele dia, dois dias que eu tinha, no canal dela, ela me divulgou, na comunidade dela, e veio muita gente, através da DAI, eu vim, eu vim através da DAI, e, gente, mas eu conheci essa menina, como que o povo está vindo, através dela, aí, eu respondo, todo mundo, que me deixa cá, eu respondo, eu demoro a responder, por quê? Eu gosto de ir no cantinho da pessoa, prestigiou o cantinho dele, eu não vou lá, e vejo, entro, e dou um sininho, é um joinha, e sai, não, eu vou e vejo até o final do trabalho, e comento, às vezes faço três, quatro, cinco comentários, no decorrer do vídeo, o que vai acontecendo, eu vou comentando, eu gosto de ser assim, só sou eu, então, assim, às vezes, se você tem algum cartinho, que eu ainda não respondi, tenha paciência, que eu estou chegando, tem disso, que eu tenho mais 300 comentários, para responder, assim, tem disso, que eu passo a madrugada aqui, respondendo cartinhas, porque eu não só respondo a cartinha, eu cheguei, eu vou responder a sua cartinha, que eu vou visitar, então, tem o meu trabalho, o seu desempenho, daí, um dessas pessoas, olha, qual que é importante, ah, não vai, faz, vem, planta e dá spam, não dá, gente, eu preciso, é legal saber de onde está vindo, meus amigos, então, assim, tem uma pessoa que falou assim, eu vim pela, dai, eu vim pela divulgação, da Dai Oficial 30, falei, gente, ela me divulgou, eu já fui nela hoje, eu não vi divulgação minha, eu já tinha ido uns três trabalhos dela, já tinha comentado uns três trabalhos dela naquele dia, mas eu não tinha visto divulgação minha, tinha trabalho de outras pessoas, outra divulgação que ela tinha feito, dai, quando eu falei, eu falei, não, então tá na comunidade, eu fui na comunidade, aí, então, foi assim, minha cara, bem grandona, no canal, bem grandão, na comunidade dela, eu achei que lá, assim, fenomenal, naquele momento, eu senti Deus falando assim comigo, é assim que eu fui, eu levanto uma nação, se possível for, pra te ajudar, eu sei saber, às vezes vai ter mais gente que me divulgou, que me colocou na comunidade, eu não fiz, entendeu? A Rena Braga me colocou na comunidade dela, e eu não sabia de onde estava os meus amigos, a Rena Braga me colocou na comunidade dela, eu fiz ver dois dias depois, que a Rena tinha me colocado na comunidade dela, então assim, aqui dentro da plataforma, a gente é um formiguinho, é uma ajudando a outra, enfileirada, eu não sou mais forte que você, você não é mais forte que eu, mas eu estou um pouco na frente, eu consigo pegar as suas folhinhas, e levar um pouco pra frente, pra te ajudar, então eu posso te ajudar, tem como eu te ajudar, entendeu? E tem muita gente aqui que sabe usar isso, sabe usar essa ferramenta, e os vários anos, pessoas pra te ajudar, então gratidão a Deus, se eu esqueci algum canal, falar alguém, gente, me perdoa, que não era a minha intenção divulgar, não era a minha intenção fazer isso, mas ver isso, essa necessidade, agora ela aprovou, pra eu encerrar nosso vídeo, que já ficou grande demais, tá? Vamos lá. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu, quero andar de valor em valor, e seguir, ó Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus, e Deus quero vestir armadura, pra lutar com coragem e valor, pois é que a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador, quero andar de valor em valor, e seguir, ó Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus, a coroa que me dará Deus, em Jesus, eu farei mil cruezas, no combate da fé e do amor, nele tenho vigor e destreza, pra lutar, pra lutar e pra ser vencedor, quero andar de valor em valor, e seguir, ó Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus, eu direi ao fim da resta lição, combate o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor, quero andar de valor em valor, e seguir, ó Jesus, meu Senhor, fé que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus, amém. Fica aí com esse louvor, pra sua meditação, entre 70 e 60 da patrissão, são os 125 versos, que com o Senhor, serão um monte de cião, que não se abalem, amém. Muito obrigada a todos vocês, que Deus te abençoe. um grande abraço aos meus amigos, aos meus seguidores, aos meus amigos articulares, muito obrigada mesmo, a minha família, um grande abraço pra vocês, um grande beijo, gente, eu tenho família minha, morando fora nos Estados Unidos, que me apoia, que está ali junto com a gente, eu não tenho palavras, eu não tenho... como expressar, meus amigos também, que estão fora do nosso país, que estão morando fora, que apoiem, muito obrigada, e com o meu abraço, e com o meu abraço, e com o meu abraço, gratidão, por Deus, pela sua vida.